Música Seja bem-vindo a mais uma edição do Tim Saúde e Bem-Estar. Hoje falaremos de uma doença que está a preocupar muito os cidadãos moçambicanos acima de tudo. Pois já afetou a África Ocidental e rondam alguns boatos que afetou também Moçambique. Será que isto constitui verdade ou é um mito? Afinal de contas, o que é a ébola e de onde surge esta doença? Para falarmos melhor acerca deste assunto, conto em estúdio com o Dr. Francisco Mbufana, Diretor Nacional de Saúde Pública. E sem mais, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Muito bem. E para começar também o nosso programa, nada melhor que procurar saber do telespectador se já ouviu falar da ébola e, acima de tudo, como transmite-se esta doença. Música Música Senhora Arthur, já ouviu falar do vírus da ébola? Já ouvi, sim, senhor, na rádio, como na televisão. Já, sim. Já é uma notícia corrente, né? Não para de correr a notícia e é assustador, né? Porque como não tem praticamente cura, então isto é uma coisa terrível, né? Já. Como é que se transmite? Através do toque, a perda de mão. Como é que ela se transmite, não sei, mas eu conheço os sintomas da doença, que são diarreias, diarreias com sangue, vômitos, dores nas articulações, febres. A partir de um toque, um toque de mão, assim, por exemplo, voltar a falar contigo, fazer muitas mentiras ébola. Pelo fluido do corpo, né? Tanto quando morrem, as pessoas nem tocam neles, porque têm medo, porque só ao tocar neles, aquilo, no respirar, no ar, é que faz de conta como antigamente a tropeculose, que era tão terrível quanto isso, né? Mas esta ainda é pior para a tropeculose, né? É uma doença que nos cura, nos cura porque não é fácil, não é fácil. Cura, mas não é fácil, é uma doença muito perigosa. Por suspiro, um toque, assim, um cumprimento de mão, é uma doença muito fácil de se apanhar. E as pessoas estão muito vulneráveis por causa dos chapas. na rua, só de cumprimentar alguém, a pessoa está gripada, dá uns suspiros e as pessoas apanham. É uma doença muito perigosa, doença que pode se transmitir a partir do contato do próprio corpo, pode-se também transmitir a partir do beijo, pode-se também, a partir de... estar muito próximo de alguém que está contaminado dessa doença, é muito mesmo fácil de você adquirir também. A ébola é transmissível através das mãos, do toque, da fala. Só pelo toque já a pessoa fica, já tem a ébola, o vírus da ébola. Transmite-se através do toque. Não podemos chegar perto dos cadáveres, temos que desinfetar os locais com esse meio ambiente, não comer carne de caça. Sim, eu ouvi falar que transmite cada vez de saliva, suor e também daqueles animais morcegos, também transmitem. De fato, eu já acompanhei isso, pensei que fosse uma coisa, uma brincadeira. Eu só assistia nos filmes, filmes americanos, agora isso já, essa epidemia, já está a contaminar aqui em África. E ouvir o morcego que já está aqui em Moçambique, já chegou. Apá, nós colamos de chá, apá. Estamos mal. Realmente, são muitos os sintomas, as formas de transmissão da ébola. E nada melhor que o meu convidado para esclarecermos algumas dúvidas relacionadas a este vírus. E sem mais, Dr. Francisco, o que é a ébola? Mais uma vez, boa noite e boa noite aos telespectadores. Bem, a ébola é uma doença grave, transmitida por um vírus, o chamado vírus do ébola. E esta doença foi descrita pela primeira vez em 1976, em indivíduos que tinham estado durante muito tempo e em contato com animais selvagens em florestas densas do Ex-Zaire, que é a República Democrática do Congo. Então, por esta informação, já podemos dizer que é uma doença que ocorre em animais e pode ser transmitida para o homem através do contato com esses animais. Quando manipula-se esses animais e secreções contendo o vírus passarem para o homem, assim ocorrem os primeiros casos da doença nos homens. Agora, uma vez que temos um caso no homem, a transmissão é feita através de contato com secreções e com sangue. E aqui, quando estamos a falar de secreções, estamos a falar da urina, estamos a falar do suor, estamos a falar da saliva, estamos a falar dos vômitos, estamos a falar das fezes quando o doente tem a diarreia. Agora, vimos aqui na reportagem preocupações em relação à transmissão no chapa. O que é muito importante também esclarecermos, porque nos dias de hoje são muitos os cidadãos moçambicanos que precisam de um transporte semicoletivo. E hoje em dia temos também os vulgos, chapas, my love, que também são um risco enorme para os cidadãos moçambicanos. Felizmente, o vírus do ébola não é transmitido através do ar. Significa que não é com suspiro, não é com tossir que o vírus é transmitido. Então, as pessoas fiquem tranquilas, continuem a utilizar o transporte público, seja urbano, seja chapa, porque não há risco de transmissão através do ar. E isso nos tranquiliza, porque normalmente doenças transmitidas por ar são muito mais difíceis de controlar. O vírus também não é transmitido através de água, através de comidas. Podemos compartilhar o mesmo copo, por exemplo? Podemos compartilhar o mesmo copo, mas aqui é preciso referir de que, dada a gravidade dessa doença, os indivíduos que estão doentes, são os indivíduos que transmitem a doença. São os indivíduos, quando o indivíduo tem sintomas, a febre e os outros sintomas, que muito bem os telespectadores entrevistados referiram-se. Essa situação é tão grave, tão grave, que o contato entre essa pessoa e o resto da comunidade é bastante reduzido. Mas, o contato com os trabalhadores de saúde é um fator de risco muito importante. Significa que os trabalhadores de saúde que gerem, que atendem esses doentes, fazem parte do grupo de alto risco. E, para além dos trabalhadores de saúde, são os familiares e os amigos que cuidam desses doentes. Então, os familiares e os amigos que cuidam desse doente, não conhecendo as medidas de proteção individual, podem cuidar desse doente sem tomar aquelas medidas básicas. Então, aí, o risco de contato com os fluidos e com as secreções é muito, muito alto. Então, há situações muito bem descritas de ocorrência de transmissão. Então, dissemos que a transmissão é através de contato com um doente que tem sintomas. E que esse contato pode ser feito através do sangue ou através de secreções. Agora, claramente, um indivíduo que tem a doença e, se nós formos apertar a mão a esse indivíduo e, se ele tiver as suas mãos com as secreções, aí há um risco de passar o vírus para a pessoa a quem aperta a mão. Mas, uma das medidas de prevenção, a primeira, aquilo que se aconselha, é que as pessoas sempre lavem as mãos. Não só os que podem ser infectados pelo vírus, como também os que já têm este vírus. Sim, sim, sim. E lavar as mãos é uma medida básica de higiene. Exato. E não precisa, não lavamos mão porque há ébola. Nós sempre temos que lavar as mãos porque sabemos que mãos podem servir como um veículo de passagem de infecção. Agora, queríamos aqui esclarecer e deixar tranquilos os nossos concidadãos de que, de fato, a transmissão é feita dessa maneira, contato direto com pessoa que tem sintomas. Não é assim? Os sintomas aparecem entre dois a vinte e um dias. Significa que, quando os sintomas aparecem, esse indivíduo, de fato, é altamente infeccioso. Antes de aparecer os sintomas, esse indivíduo, nem a sua saliva, nem o seu suor, nem a sua urina, transmite o vírus. E quais são os sintomas da ébola, no modo geral, todos os sintomas desta doença? Porque alguns deles são muito parecidos aos sintomas da malária, por exemplo. Bem, antes de responder a essa questão, queria também dizer que uma outra situação que está bem descrita, em que o risco de passar a infecção é muito alto, é durante os funerais. Porque nós, aqui em África, temos nossos próprios hábitos de tratar os nossos entes queridos. Então, muitas das vezes, nós fazemos o tratamento sem as tais medidas de proteção individual. E é um risco muito grave. É por isso, em situações onde essas questões, a transmissão está a acontecer, nesses países onde a transmissão está a acontecer, a questão de tratamento de cadáveres falecidos devido ao ébola é muito, muito controlada. Pois estes podem também transmitir o vírus. Sim, sim, porque mesmo o cadáver pode transmitir, através das secreções que tem o vírus, podem transmitir o vírus. Agora, os sintomas, de fato, são, este vírus faz parte, esta doença faz parte daquelas doenças chamadas febres hemorrágicas. Significa que a febre é o principal sintoma. Ok. E, por além da febre, tem os sintomas que os telespectadores bem descreveram, que são sintomas gerais. Por além da febre, tem a questão de mal-estar, a questão da fadiga, a pessoa sente-se muito cansada. Também há sintomas relacionados com dores nos músculos, dor nas articulações, dor na garganta. E, depois, também tem dor abdominal, vômitos, diarreia. E, à medida em que essa situação de doença se agrava, as pessoas também até podem ter hemorragia inexplicada. Quer dizer, quando a gente investiga, não encontramos qual seria a causa dessa hemorragia. Então, essas são situações muito mais graves. E, esses sintomas, como bem disse, são sintomas que também acontecem em outras doenças. E, no nosso caso, temos a malária como uma das principais doenças que ocorrem nesse país. Esses sintomas podem estar também associados à malária. Mas, o diagnóstico, não é assim, para além de uma confirmação laboratorial, que é preciso colher-se uma amostra e levar essa amostra para um laboratório. E, aqui em África, temos alguns laboratórios que têm esta capacidade de fazer esse diagnóstico. Nós estamos a criar condições para termos essa capacidade, mas, neste momento, a Organização Mundial de Saúde aconselha os países e enviar em laboratórios que já estão capacitados para fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico não se baseia só na questão do laboratório. Também se baseia na história do doente. Se um doente reporta que esteve em contato com... Se um caso suspeito reporta que esteve em contato com um doente, a nossa forma de pensar muda completamente. Agora, se um doente não esteve... Se um suspeito não esteve na Nigéria, não esteve na Libéria, não esteve em Guiné-Conacri, está numa região, começa a ter dor de cabeça, dor de estômago, dor abdominal, etc. Pronto. Podemos pensar na ébola, mas, a primeira coisa, temos que excluir as causas comuns de doença febril. Nesse caso, que é malato, não é assim? Então, são sintomas muito gerais, mas, numa situação dessa, toda a gente tem que estar atento e sempre aproximar a uma unidade sanitária para um esclarecimento. Claramente, quando chegarem na unidade sanitária, serão questionados sobre quando começou, como começou, e todo o levantamento e, por uma questão de exclusão de ébola, terá que se perguntar se a pessoa esteve em contato com uma situação como esta. Mas, como no país ainda não temos nenhum caso, então, isso também nos favorece em termos da nossa própria investigação. Ok. E em Moçambique, já estamos capacitados para poder fazer este diagnóstico? Bem, como eu disse, em Moçambique, nós temos preparado, temos capacidade para colher, acondicionar a amostra e enviarmos para a África do Sul, porque há um laboratório na África do Sul, do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul, que é um laboratório de referência na nossa região, identificado pela Organização Mundial. Isto leva quanto tempo? 48, 72 horas. Ok. 48, 72 horas. E esta doença, a ébola, não é uma doença que pode também esconder-se por detrás de outras? De difícil diagnóstico? Quer dizer, esconder-se atrás de outras, é uma situação que podemos considerar que não, porque como foi bem dito aqui também, na peça inicial, de que a doença é bastante grave. E por ser bastante grave, ela se manifesta de uma forma muito intensa. Daí que, esconder-se como tal, é uma situação bastante difícil. É uma situação bastante difícil. Ok. E através das relações sexuais, o indivíduo, como bem disse, os sintomas começam a aparecer a partir do segundo dia, de dois a vinte e um dias. Sim, sim. E no primeiro dia que a pessoa contrai este vírus, por exemplo, se mantém em relações sexuais, pode também transmitir o vírus? Quer dizer, o vírus foi identificado no semen. Mas, repito, enquanto não houver sintomas, não há transmissão do vírus. Ok. O vírus começa a transmitir quando há sintomas, quando há febre e quando há diarreia, vômitos e etc. Isso para dizer que o indivíduo pode já ter este vírus, mas sem os sintomas não é possível transmitir a outra. Sim, sim. Que é, quer dizer, claro que quando temos dois a vinte e um dias, significa que a infeção acontece, não é assim, mas ainda não há capacidade desse indivíduo de passar o vírus para outra só. E só tem esta capacidade quando começar a febre. Mas, claro, que pode começar no terceiro dia ou pode começar até no vigésimo e primeiro dia. Agora, uma coisa que é importante e isso temos que enfatizar também é que, dada a gravidade dessa doença, não é assim, algumas das ações que as pessoas poderiam fazer se estivessem saudáveis não vão fazer porque estão muito gravemente doentes. É a questão, por exemplo, de relações sexuais. Agora, a pergunta que se faz é, depois dele melhorar, se o vírus permanece durante sete semanas no semen, claramente, esse é um caso particular. Significa que o trabalhador de saúde que atender esse paciente, depois dele melhorar, terá que aconselhá-lo para evitar relações sexuais. Mesmo com o uso do preservativo. Para evitar, eu ia para lá. Quer dizer, para evitar ou para usar o preservativo para, de fato, proteger o parceiro. Ok. Sim, sim. E a ébola? Preocupa muito os moçambicanos, acima de tudo, e querem também saber se esta doença tem cura. A ébola tem cura? Bem, cura não tem. Não há vacina, não há cura. Há, agora, a Organização Mundial de Saúde aprovou, deu na objeção, recentemente, há três, quatro dias atrás, um soro, não é? Que pode ser aplicado em humanos. Esse soro que foi aplicado nos dois americanos que, estando a trabalhar nesses países afetados, ficaram infetados e parece que o resultado é promissor, não é assim? Daí que a OMS, por questões éticas, aprovou a utilização deste soro nos indivíduos infetados, particularmente nos trabalhadores de saúde, porque são, como eu disse no princípio, um grupo de risco muito importante, que é um grupo de alto risco e eles têm que estar saudáveis para ajudar os outros, no caso da epidemia, da doença ocorrer nos países. Então, não há tratamento e não há vacina. O tratamento é um tratamento virado ao suporte. Significa que os pacientes estão tão graves, perdem muitos líquidos, então é preciso fazer um tratamento para assegurar que não fiquem completamente sem líquidos. Aqui fazemos aquele tratamento de restituir o líquido que a pessoa perdeu e alguns, por causa das dores, essas coisas também têm que se administrar alguns medicamentos para ajudar a controlar a dor, mas praticamente o tratamento é de suporte, aquilo que nós chamamos de tratamento de suporte, que é aliviar os sintomas ou restituir o que a pessoa terá perdido através dos vômitos de diarreia ou, eventualmente, a hemorragia. Agora, a ébola cria medo, cria pânico, não é assim? Mas todos nós juntos podemos controlar a ébola. Não é uma situação que nós podemos pensar que é incontrolável, mas para controlar há muitos desafios. Um dos principais desafios é esta questão de detectar o primeiro caso e isolar. Se nós temos capacidade, como países, de detectar os casos e isolar, isso é um passo importante naquilo que o esforço de controlar. O primeiro caso. O primeiro caso é importante, porque a história da Nigéria, por exemplo, os 11 casos até hoje reportados, todos eles tiveram contato com o primeiro caso que chegou lá. Então, esta capacidade de detenção precoce e isolamento dos casos é importante para conter a epidemia. Quando isso é possível, quando isso é feito com rigor, é possível conter a epidemia. também é preciso rastrear e monitorar os contatos. Se nós temos, perante um caso, temos que criar a capacidade de ir à família, de falar com toda a gente que terá um estado em contato com esse indivíduo. E depois, a questão das medidas de proteção individual. Essas que nós estamos a falar, de que o trabalhador de saúde, ao gerir um caso suspeito, ou um caso de ébola, tem que se proteger da cabeça até os pés, para evitar que o sangue, os fluidos do doente, passem para ele, e assim ele fique infetado. Esses três pontos são fundamentais. a capacidade de detenção precoce e isolamento, a capacidade de fazer o seguimento e monitoria dos contatos, não é assim? E depois, a utilização de forma rigorosa das medidas de proteção individual, que são os tais equipamentos que tanto se fala. Ok. E quanto ao tratamento, pode-se dizer que este tratamento é de total eficácia? Bem, o tratamento ainda... Até que ponto pode-se considerar eficaz? Esse soro. O soro ainda está em fase... E por isso chama-se um tratamento experimental. Está ainda em fase experimental e não seria muito aconselhável agora nós falarmos de que é muito bom ou não é bom. Porque, de certeza, depois de aplicar isso nesse grupo de indivíduos, sempre a OMS vai emitir alguma informação sobre a eficácia, a capacidade desse soro em reverter a situação. Mas, claro que, nessa situação, havendo o soro e havendo pacientes, por que não testar? E nós estamos todos na expectativa... Porque é uma doença de uma ou de outra maneira fatal, não é? É uma doença fatal e mata até 90% dos casos que apanham a doença. Então, é uma doença fatal. Agora, outra coisa também que gostaria de aqui esclarecer, que eu acho que é importante para o conhecimento público, é que, porque Moçambique, quando nós dissemos que Moçambique faz parte dos países de baixo risco, estamos a falar isso na base da localização do país. Não é assim? Porque a própria Organização Mundial de Saúde dividiu os países nesses grupos, países de risco alto, como todos os países que ficam à volta dos quatro países agora infetados. Os países como Costa de Marfim, Mali, Guiné-Bissau, que fazem fronteira com aqueles quatro países, são países de ato-risco. E depois, há países de risco intermediário, são aqueles países que têm, por exemplo, ligações aéreas direta com os países afetados. Não é assim? E há países como Moçambique que não estão nessas duas situações, não temos ligações diretas, mas as pessoas podem chegar fazendo ligações, várias ligações. Então, nós estamos, quando nós dissemos que somos de baixo risco, exatamente, baseamos-nos nesta informação. E dada a esta gravidade da própria doença, nós temos este conhecimento de que os casos a chegarem no país, a primeira via mais provável poderia ser a via aérea. Mas, nós também, como país, estamos a trabalhar no sentido de vermos outras, outras portas de entrada, a questão das portas de entrada terrestre, que são as fronteiras e a questão também dos portos, porque... E qual é o trabalho que está a ser feito? Então, nós, para além de termos criado um comitê de gestão, um comitê de coordenação da resposta, nós também reforçamos a nossa presença, reforçamos a nossa capacidade de detectar casos a nível dos aeroportos. e, nesse momento, a nossa concentração é nos sete aeroportos que têm ligações aéreas com o exterior, que têm voos internacionais, e, nesses aeroportos, o que nós fazemos é controlar os passaportes e ver de onde as pessoas vêm, primeiro, se vêm desses países e também, para alguns dos casos, pessoas não sendo daqueles países, mas que estiveram naqueles países, esses indivíduos são questionados sobre se tiveram... Já tiveram alguns casos de gênero? Não, tivemos casos de pessoas que vêm desses países, mas sem alarme, no sentido de que fizemos um interrogatório, recolhemos os contactos das pessoas, demos os nossos contactos e aconselhamos para que, se alguma coisa surgir, para nos contactar e nós também, dentro da nossa intervenção, contactamos as pessoas para ver se realmente continuam bem ou não continuam bem e até agora não tivemos nenhum alarme. Ok, isto que é muito importante. E quais são as principais medidas preventivas que as pessoas devem ter? Bem, uma coisa que as pessoas têm que fazer e isto estou a falar em situações de haver casos. Ok. O primeiro caso. Sim, sim. Quando não há caso, não posso dizer que a pessoa não tem que estar em contato com o caso, porque não há caso. Se, na infelicidade de termos casos... Antes mesmo de terminar esta questão, este mito chega a ser mito ou uma verdade? Porque muitas mensagens estavam a rondar que Moçambique já tem casos de ébola. Isto constitui mentira, não é? O que eu aqui quero compartilhar é que o país tem uma instituição do governo que é responsável pela saúde e esta instituição do governo que é responsável pela saúde é o Ministério de Saúde e o país no contexto mundial tem obrigações e uma das obrigações do país é fornecer informação dentro e para fora do país no caso de ocorrência de ébola. Então, a fonte fidedigna sobre informação sobre ébola é o Ministério de Saúde então o Ministério de Saúde ainda não veio ao público para dar tal informação a informação pode estar a circular e nós não compreendemos quais são as verdadeiras motivações mas o que nós queremos assegurar é que estamos a nos preparar para enfrentar esta situação se por infelicidade acontecer no nosso país. Isto é mesmo para acalmar o caro telespectador que recebeu algumas mensagens ao longo do dia que já tínhamos alguns casos de ébola em Moçambique isto não constitui verdade mas temos sempre que prevenir do que remediar e como já falava aqui das medidas preventivas o que o público moçambicano deve fazer no caso de termos o primeiro caso de ébola? O primeiro a primeira ação que temos que fazer é não estar em contato com esse indivíduo não é assim? Claramente que esse indivíduo é o nosso familiar às vezes é difícil mas nós temos que ter a consciência de que estar em contato com ele nós estamos em maior risco de estar em contato com o sangue ou as secreções desse indivíduo então essa é a primeira coisa que é preciso fazer e a segunda coisa que é preciso fazer é não estar em contato com a roupa desse indivíduo não estar em contato com por exemplo os lençóis e a roupa de cama que é esse indivíduo isso quer dizer para um casal devem mudar não devem dormir no mesmo quarto deve ficar isolado o indivíduo isolar esses casos é responsabilidade também do Ministério de Saúde quer dizer nesses casos que eu estou dizendo quando o indivíduo a situação está sendo gerida a nível de casa é preciso também estar muito atento a esses sintomas se esses sintomas surgirem tem que ir à unidade sanitária e depois quer dizer apesar das possibilidades no nosso contexto serem muito baixa transmissão entre animais e as pessoas claramente aconselhamos que as pessoas não andem ali a brincar com esses animais que são conhecidos como estarem ligados com a doença animais de caça acção animais de caça animais animais selvagens mas basicamente temos essas medidas de evitar o contato e ações tendentes à procura de cuidados de saúde quando temos o sintoma e isso é o que as pessoas poderão fazer para evitar o contato agora o que as pessoas têm que fazer é lavar mãos tem que sempre lavar e não só por causa da ébola é também para assegurar que de fato nós temos a higiene individual bem assegurada nós temos já em fase final já pronto para a produção uma série de cartazes e esses cartazes dizem por exemplo claramente o que deve fazer e o que não deve fazer e esses aspectos que eu me referi estão claramente aqui mencionados lave sempre as suas mãos o que deve fazer lave sempre as suas mãos com sabão cozinhar bem a comida é também uma coisa geral não é só questão da ébola se tiver sintomas vai à unidade sanitária fale com todo sobre a ébola mas fale de forma correta para que as pessoas tenham informação porque quanto mais informação as pessoas tiverem melhor preparado o país poderá estar para enfrentar agora estas mensagens que estão a passar não é desta maneira que deveríamos falar exato posso pegar para poder ilustrar para o telespectador poder ver o que deve e o que não deve fazer no caso de ébola então do lado verde é o que deve fazer e do lado vermelho é o que não deve fazer a primeira barra do lado pode ficar à vontade posso ficar? exato do lado vermelho a primeira é aqui então temos esse conjunto de informações do lado vermelho é aquilo que não devem fazer e do lado direito é aquilo que devem fazer e aqui do lado daquilo que não podem fazer é não toque pessoas com sinais de ébola ou que tenham morrido de ébola é o que nós falamos aqui exato não toque em roupas e lençóis de roupa de cama de pessoas que tenham morrido de ébola não toque vômitos urina suor saliva de pessoas doentes de ébola então é o que não devem fazer e ao fazer isso estaremos a fazer a prevenção do contágio da ébola do outro lado lave sempre as suas mãos com sabão sempre que possível e isso é medidas básicas de higiene que achamos que são extremamente importantes então também estamos a produzir muito bem iremos dar continuidade a estes aspectos mas tenho indicação que é momento de irmos ao primeiro intervalo e voltaremos para poder interagir com o caro telespectador espelho para poder interagir para poder interagir para poder interagir